Foi preso por suspeito de tráfico de drogas agora na cidade de Campo do Meio. Ele já é, isso que me deixa chateado, ele já é conhecido do meio militar, do meio da polícia. Por que ele já é conhecido? Porque já tem passagens, tem mais passagens do que rodoviária. Aí o vovôzão aqui não aguenta não, põe no ar. O suspeito estava dirigindo pelo centro da cidade quando percebeu a aproximação da viatura. De acordo com os policiais, o homem ficou bastante nervoso e tentou fugir acelerando. Foi emitido diversos sinais sonoros e verbais para o indivíduo que iria parar o veículo. Foi ignorado. A agredição então realizou o acompanhamento do indivíduo, posteriormente vindo abordado. Ainda segundo a polícia, foram feitas buscas pelo veículo e com o suspeito. Os policiais localizaram drogas e dinheiro. Ao realizar a busca pessoal do indivíduo, foi encontrado uma coletiva de R$ 672,00, ao qual foi questionado o indivíduo sobre a procedência do dinheiro, o mesmo não sabia responder. E ao realizar a busca veicular, foi encontrado na parte anterior do Porta-Lucas, 13 papelotes de substância análoga a cocaína. O suspeito foi preso. Foi dado o bojo de prisão ao indivíduo, o qual foi conduzido para a delegacia de plantão em Alfenas. É...